Item 22, processo 48.500, 609.2015, 69. Prorrogação do prazo de concessão da PCH Caveiros, otorgada a CELESC de geração S.A. por meio do decreto 62.958.1968, localizada no município de Lages, no estado de Santa Catarina. Diretor relator do Antra Vitória. A central de geração hidrelétrica denominada Caveiros, com potência de 4,29 MW, localizada em Santa Catarina, foi otorgada a CELESC em 1968. Em 22 de julho de 1999, foi assinado o contrato de concessão nº 55 para regular a concessão da usina de Caveiras. A portaria do Ministério de Minas e Energia, de nº 224,99, prorrogou por 20 anos, a partir de 11 de julho de 1998, a concessão para exploração dessa usina. E com o processo de desverticalização, essa concessão foi transferida para a CELESC Geração por meio de resolução autorizativa 712. A resolução autorizativa 4529, de 2014, alterou o regime de exploração da usina de Caveiras de serviço público para produtor independente. E em 30 de dezembro de 2014, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 6, o qual passou a regular a concessão dessa usina com o produtor independente. A medida provisória nº 579, convertida na Lei nº 12.783, dispõe sobre a concessão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a redução dos encargos setoriais e a monetidade tarifária. E o Decreto nº 7805, regulamentou a medida provisória, dispondo sobre a prorrogação de concessão de transmissão e geração. E o artigo 2º desse decreto estabeleceu que os concessionários com interesse na prorrogação de suas concessões devem solicitá-la mediante requerimento endereçado ao ANEL, acompanhado de documentação comprobatória de regularidade fiscal, trabalhista, setorial e qualificação jurídica, econômica e técnica. O parágrafo 3º desse artigo estabeleceu que os requerimentos de prorrogação e as retificações deveriam ser encaminhados ao Ministério acompanhados de manifestações do ANEL contra a prorrogação pretendida. A ANEL fixou, mediante o despacho 3065-2012, os requisitos a serem observados pela concessionária no encaminhamento do pleito de prorrogação. E, em 8 de julho de 2013, a Celesc solicitou a prorrogação da concessão da usina de Caveiras e encaminhou a documentação discriminada no despacho 3065-2013. A documentação foi complementada em agosto de 2014. A SFG, por meio do Memorando 537-14, informou que a usina está em condições adequadas de conservação e operação. E, em 13 de novembro, pelo Memorando 211, a SRG apresentou a tarifa e o custo de gestão dos ativos de geração, GAG, referente à usina de Caveiras. E aqui na tabela 1, a gente depreende que a usina tem uma potência de 4,29, garantia física de 2,77, tarifa de R$ 218.127,00 ano, megawatt ano, e GAG de R$ 935.000,00 aproximadamente. A Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, por intermédio da nota técnica 117, verificou o atendimento aos requisitos estabelecidos na Lei nº 12.783, no Decreto 7805, no despacho 3.065, e recomendou o encaminhamento da solicitação de prorrogação ao Ministério de Minas e Energia. É o relatório. A Procuradoria trata-se aqui de pedido de prorrogação de uma usina hidrelétrica cuja concessionária SELESC, que ocorre em regime de cotas nos termos do artigo 1º da Lei nº 27.83 e no artigo 2º do seu decreto regulamentador, o Decreto 7805, de 2012. Entendidos aqui os critérios, a matéria está em condição de ser aprovada pela diretoria e encaminhada para o Ministério de Minas e Energia. A SCG atestou que a usina hidrelétrica Caveiras é alcançada pela Lei nº 12.783, podendo ser prorrogada a critério do poder conseguente uma única vez pelo prazo de 30 anos, desde que aceitas pelo concessionário as condições estabelecidas na lei. E conforme o artigo 11 da Lei nº 12.783, os requerimentos de prorrogação devem ser apresentados com antecedência mínima de 60 meses da data final do contrato ou do ato de outorga, ou seja, 5 anos de antecedência estamos falando. A concessão da usina hidrelétrica Caveiras tem seu termo em 10 de julho de 2018 e o pleito de prorrogação apresentado em 8 de julho de 2013 é, portanto, tempestivo. E de acordo com a nota técnica 117 de 2015, o pleito apresentado pela SELESC Geração atendeu às condições estabelecidas na legislação. Assim, considerando a recomendação favorável da SELESC Geração, deve-se recomendar ao Ministério a prorrogação da usina, nos termos da Lei nº 12.783, ou seja, no regime de cotas. Registra-se que alguns dos documentos e certidões juntados nos autos pela concessionária podem ter seu prazo de validade inspirados durante a instrução processual, e tais documentos devem ser então atualizados quando da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.000.609.2015, de 69, voto favoravelmente à prorrogação da concessão da usina hidrelétrica Caveiras, otorgada à SELESC Geração, nos termos da Lei nº 12.783 e do Decreto nº 7.805, e ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante o fixo anexo favorável à sua prorrogação. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclama que a diretoria decidiu favoravelmente à prorrogação da concessão da usina hidrelétrica Caveiras, otorgada à SELESC Geração S.A., nos termos da Lei nº 12.783 e 2013, do respectivo Decreto nº 7.805, e ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia. Próximo. Próximo.